BISMILLAH RRAHMAHNA RRAHIM ANNADWATU AL ALAMIYA LIL SHABAB IL ISLAMI Merhaban, sejam bem-vindos na nossa segunda lição da língua árabe, a darço a fã, lição número 2. Na aula anterior, nós falávamos sobre o pronome demonstrativo Hada. Vocês se lembram? E apresentávamos também uma gama de palavras novas que formam frases curtas. E nós falávamos de Hada, mais uma vez, a palavra Hada é um pronome demonstrativo. E como é que se chama o pronome demonstrativo na língua árabe? Chama-se ISMUL ISMUL ISHARA. ISMUL ISHARA. Assim diz-se pronome demonstrativo. Ou seja, quando eu vou classificar a palavra Hada, o termo Hada, na língua árabe, vou chamar de ISMUL ISHARA. Quer dizer, Hada, a sua classificação é ISMUL ISHARA, pronome demonstrativo. E hoje vamos ver o novo pronome, que é VÁ-LICA. VÁ-LICA. Repita comigo. VÁ-LICA. VÁ-LICA. Que significa AQUEL. AQUEL. Ou seja, VÁ-LICA é um pronome, mais uma vez, é um pronome demonstrativo masculino. Masculino, singular. Pronome demonstrativo masculino singular. Lembre-se que todas as palavras que nós vimos na lição anterior se encontram no masculino singular. Ou seja, elas concordam no número e gênero com o pronome demonstrativo VÁ-LICA. Assim como HADA. Então, nós podemos usar todas as palavras para formar frases curtas. Ou seja, eu posso dizer MÁ-LICA. MÁ-LICA. Para formular uma pergunta. MÁ-LICA. MÁ-LICA. O que é AQUILO? O que é AQUILO? O que é AQUILO? MÁ-LICA. O que é AQUILO? É uma pergunta simples. E bem. MÁ-LICA. O que é AQUILO? A resposta pode ser o qual o quê? LÁ-LICA-NA-DI-MUN. A resposta é a seguinte. Por exemplo, LÁ-LICA. LÁ-LICA. NÁ-DI-MUN. LÁ-LICA. NÁ-DI-MUN. AQUILO é uma ESTREGA. Lembra-se da palavra NÁ-DI-MUN. ESTREGA. Então, alguém está indicando que AQUILO é uma ESTREGA. As ESTREGAS ficam no seu, ficam longe do norte. LÁ-LICA-NA-DI-MUN. Ou pode ser também a mesma pergunta. MÁ-LICA. Pode ser LÁ-LICA. LÁ-LICA. KITÁ-BUN. LÁ-LICA. KITÁ-BUN. Lembra-se da palavra KITÁ-BUN. LÁ-LICA KITÁ-BUN. Aquele é um livro. KITÁ-BUN. Um livro. Aquele é um livro. NÁ? Ou seja, eu posso também usar de uma outra forma. Posso dizer, aquele é um livro e este é uma mesquita. ou esta é uma mesquita. DÁ-LICA-TI-TÁ-BUN. WÁ. I. WÁ. WÁ com FATHA significa I. HÁ-LÁ. Por exemplo. WÁ-LÁ. MÁ-LÁ. 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 completa, constituída, formada por pronome demonstrativo, aqui eu tenho o pronome demonstrativo, pronome demonstrativo, mais um pronome demonstrativo, está certo? Pronome demonstrativo, e tenho também, aqui os dois são pronomes demonstrativos, e tenho o substantivo, nesse caso, kitabo e mastiton. Conforme nós falávamos, Hada, Válica, chamam-se Islun Ishar ou Asma'u Ishar, que nós depois virá uma lição que vai tratar sobre todos os pronomes demonstrativos. Como estamos na introdução, iremos falar gradualmente desses pronomes e assim como a sua função e como é que nós podemos usá-los para formar frases curtas. Então, é simples, eu preciso de um pronome, mas um substantivo para formar uma frase simples e completa, está certo? Hada, Kiswan, Wadarika, Chimaru, uma frase que nós encontramos no nosso livro. Hada, Kiswan, este é um caminho. Hada, Kiswan, Kiswan. Se lembram desta frase? Hada, Kiswan, prestem atenção na pronúncia. Hada, Kiswan, Wadarika, Wadarika, Chimaru, Kiswan, Wadarika, Chimaru, aqui eu tenho. Hada, Kiswan, este é um cavalo. Hada, Kiswan, Wadarika, Ake, Chimaru, é um burro. É um burro. É uma frase completa e simples. Agora, e se eu estiver em dúvida entre duas coisas, quer dizer, se é um cavalo, é um burro. Se é um cachorro, é um gato, por exemplo. Eu estou em dúvida. Como é que eu posso perguntar? Como é que eu posso formular a frase? Mais uma vez, nós temos A, que é esta, que se coloca no começo da frase. E aí fica Adarika, 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 Calmon, Adarika, Adarika, Calmon, por exemplo. Adarika, Calmon. Será que aquele é um cachorro, é um cão? A resposta pode ser sim, não, sim, Adarika, Calmon. Não, se for acaso, se for realmente um cachorro. E a resposta, nesse caso, fica desse jeito. Adarika, Calmon, a resposta é Naam. Escrever aqui embaixo. Naam, Naam, Sim, Naam, Sim, vírgula. Daamika, Aquil, Calmon, 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 Calmon. Na, sim, dálika, aquele, kalbun, é um cachorro, é um cão. Se não for o cachorro-cão, a resposta vem do negativo, fica lá, lá. A dálika, kalbun, será que aquele é um cão, é um cachorro? Lá, não, dálika, aquele, dálika, kalbun, 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 que eu tenho aqui, não, lá, dálika, aquele, kalbun, é um gato. Então, eu tenho aqui uma estrutura de como é que nós podemos formular perguntas e constituir ou formar frases curtas, usando simplesmente os pronomes demonstrativos, rada e dálika, assim como o pronome de interrogação, a. Aqui eu tenho este pronome de interrogação, a, que serve para questionar algo que nós estamos em dúvida. Nós vimos também o pronome de interrogação na lição anterior, que é man, man, que significa quem. Assim como vimos, man, que significa que, o que. E os dois pronomes se juntam com o pronome demonstrativo para poder perguntar sobre objetos ou pessoas. Por exemplo, eu tenho, man, que significa quem, ao formular uma, para formular uma frase, aí começo desse jeito, zinho, man, há, dálika, man, que quer dizer, quem é peixот, e quem é aquele, Manada, aqui, quem é, quem é este, quem é este, o A, I, Man, Rádica, I, quem é, quem é, quem é, quem é, então tenho aqui duas orações, duas perguntas, a primeira pergunta, Manada, procura saber sobre alguém que está perto, Manada, quem é este, quem é este fulano, Manada, e a segunda pergunta é sobre alguém que está longe, eu desconheço alguém que está longe, eu preciso saber a identidade daquela pessoa, aí eu digo, Manada, Manada, e quem é aquele, tenho aí duas perguntas, a resposta pode ser, Hada, muda, riso, é a resposta da primeira pergunta, Hada, muda, riso, muda, muda, riso, Hada, muda, riso, este é um professor, Wadalika, 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 Imamun, Imamun, por exemplo, Hada, muda, muda, riso, repita comigo a palavra, muda, riso, ra, bem forte, com cássia, muda, riso, riso, este é um professor, Hada, muda, riso, este é um professor, Wadalika, aquele, Imamun, é um líder, a palavra Imam, Imamun, significa líder, que normalmente os muçulmanos usam para identificar um líder de uma instituição religiosa, ou um líder de uma oração durante o culto, durante a reza, a pessoa que lidera uma oração chama-se Imamun, ou uma pessoa que lidera um grupo, também chama-se Imamun, e do modo geral, a palavra Imamun, significa líder, líder, dependendo das funções que ele vai exercer, pode ser líder religioso, Imamun, pode ser líder de um grupo, ou pode ser líder de uma determinada atividade, Imamun, então, Imamun, Hada, Hada, muda, riso, Wadalika, Imamun, certo? E, desta forma, nós iremos construindo, aos poucos, frases curtas, que vão enriquecer o nosso vocabulário, porque o objetivo principal destas primeiras instituições é enriquecer o nosso vocabulário, para que, em seguida, possamos entrar na gramática e na morfologia das frases, e tudo aquilo que diz respeito à parte introdutória da língua árabe para os não falantes. Podemos ver também uma nova frase, uma nova frase, eu tenho aqui, por exemplo, a nova frase, Hada, 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 Succarum, Hada, Succarum, Este é açúcar, bem, nós não conhecemos, não sabemos, porque a palavra, porque a palavra açúcar, pressupõe o volume, então, Hada, Succarum, Este é açúcar, Succarum, Wadalika, um outro exemplo, Wadalika, Wadalika, e aquele, Wadalika, Lá, Bá, Nú, Lá, Bá, Nú, Lá, Bá, Nú, Lá, Bá, Nú, então, eu tenho aqui, Hada, Succarum, repita comigo, Este é açúcar, Succarum, repita comigo, Succarum, Wadalika, aquele, Lá, Bá, Nú, é leite, Lá, Bá, Nú, a palavra Lá, Bá, Nú, a palavra Lá, Bá, Nú, significa leite, né? Leite, entendo aqui leite, a palavra Le Laban, e Sucar significa açúcar. Lembrando que a palavra açúcar, que nós usamos na língua portuguesa, ela é de origem árabe, que nós, que os portugueses e os espanhóis, cunharam da língua árabe. Então, mais uma influência da língua árabe na nossa língua portuguesa. E lembrando que existem várias palavras que muitas vezes as pessoas nem sabem de que elas são da língua árabe. Mas, aos poucos, para quem tem interesse, vai conhecendo e vai descobrindo que realmente nós, os palados da língua portuguesa, temos muita aproximação com a língua árabe. A nossa história, a nossa literatura não se conta sem a presença da cultura e a contribuição dos árabes, assim como do islã. Então, é bom a gente sempre lembrar dessa história para que possamos, mais uma vez, entender que somos próximos e é possível, sim, usar essa influência da língua árabe que nós temos para poder dominar e aprimorar o idioma árabe. Em relação ao uso do pronome de interrogação árabe, temos alguns exemplos. Na dharika, o que é aquilo? dharika, 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 há, já, ron. Pronuncia comigo, fala comigo, repita comigo. Há, de pato, há, há. Há, já, 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 ron. Run, de rua, de rio. Hájarum significa pedra. Dharika, hájarum. Aquela é uma pedra. Posso formular uma outra frase. Má, dharika. Má, dharika. Portanto, importa para nós, neste momento, conhecermos esta estrutura que se usa para questionar ou indicar algo que esteja no masculino, singular e distante. Má, dharika. O que é aquilo? Dharika, aquilo. Dharika, aquilo. Baiton. Mais uma vez. Eu tenho aqui a palavra Baiton. Aquela é uma casa. Então, para poder formular uma frase onde eu gostaria de saber a identidade de alguém, eu uso man. Tenho man. mais o pronome. Neste caso, ismum. Eu preciso ismum, ad, ishara. Ismum, ad, ishara. Então, eu preciso dessas duas coisas. Má, para poder questionar sobre identidade, mais uma vez, aqui, é, quem, quem, e ismum, al, ishara, eu preciso, um dos pronomes, pode ser, rada, nesse caso, ou, pode ser, dharika, ou, pode ser também, dharika. Então, eu preciso de juntar man, que significa tempo, com um dos pronomes demonstrativos. Pode ser, rada, ou, rarika, pronome demonstrativo, ismum, ishara. No caso de objetos, eu preciso de man, mas, ismum ishara, preciso man, ismum ishara, que significa man, que quer dizer, que, e, aqui, eu preciso, mais uma vez, rada, ou, dharika, e, depois, o objeto, que eu gostaria de saber. Essa é, a estrutura. E, em caso de dúvida, eu preciso do pronome de interrogação, a, a, rarika, por exemplo, será que, aqui, a, rada, esse pronome, mas, um dos, tanto, o pronome de interrogação, a, mas, um dos pronomes de ishara. Pode ser, rada, ou, pode ser, rarika. Né? E, em seguida, eu, menciono, aqui, o objeto, que eu estou em dúvida. Aqui, eu tenho que falar, o objeto, que eu estou em dúvida. Ao passo que, no uso de ma, com, esse nome de ishara, né? Que é, ma, nesse caso, ma rada, ou ma dharika, eu não preciso mencionar, o substantivo, o nome, porque eu desconheço totalmente. Agora, quando eu estou em dúvida, se é uma casa, ou um prédio, se é um gato, ou um carro, ou um cachorro, estou em dúvida, nesse caso, aí eu uso, a, de interrogação. A rada, que tu, será que, este é um gato, conforme um exemplo que nós vimos? São alguns exemplos que nós apresentamos, e que, essas palavras curtas, elas vão servir para nos enriquecermos. o nosso, o nosso vocabulário. E, iremos, eventualmente, repetir, essas frases, essas palavras curtas, para que, o aluno, possa se familiarizar, com essas palavras. E, dessa forma, será muito fácil, inclusive, memorizar. Por isso, a repetição, é necessária. Né? E, outra coisa muito importante, é a escrita. Copiem as palavras, e façam a transliteração, caso você tenha alguma dificuldade, para poder pronunciar, faça a transliteração, faça também, a tradução, dessas palavras, e memorize. Dessa forma, nós iremos conseguir, construir, o nosso vocabulário, para usarmos, nas próximas lições. E, por último, nós temos, essa palavra, que eu gostaria de chamar a atenção. tamurirun, tamurirun, vou colocar aqui, socorro, tamurirun, e, aquelas pessoas, que ainda, não tem familiaridade, com, o formato, das palavras, a mudança, do formato, de algumas letras, podem ter alguma dificuldade, neste caso, por causa da grafia. mas, escrevendo de uma outra forma, eu tenho aqui, tá, mais mim, e o ó, tam, rirun, tamurirun, tamurirun, ou seja, esse é mimu, que é esta parte aqui, né, mimu, é mimu, essa parte, que é exatamente, mim, mas, também, pode, 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 se escrever, desse jeito, tam, quer dizer, essa aqui é mimu, né, tamurirun, tá, então, vão encontrar, várias formas, em vários lugares, dessa expressão, que significa, exercício, né, exercício, exercício, nós temos, vários exercícios, no nosso língua, e aí, vem também, a palavra, Iqra, 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 Ua, 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 Tube, Iqra, Ua, Tube, Iqra, Iqra, Ua, Tube, Como é que se lê? Iqra, rebeta comigo. Iqra, lê. Iqra, lê. Ua e uktubi. Escreva. Lê e escreva. Iqra, uktubi. Lê e escreva. Portanto, é um exercício necessário para fazer, porque estimula a grafia, a gente está a dominar a grafia, a escrita. E a gente a se familiarizar com as letras, assim como as palavras. Então, façam esse exercício que aparece na lição número 2, que é muito importante. E nós voltaremos na próxima lição.